Olá, eu sou Carla Vatier e no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente do Chile, Sebastián Pinheira, realiza visita oficial ao Brasil na sexta-feira e será recebido pelo presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Nós vamos então conversar ao vivo com a repórter Luana Karen, que tem mais informações sobre esse assunto. Oi, Luana, bom dia para você. Olá, Carla, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV NBR. Segundo o Itamaraty, o Brasil é o principal parceiro comercial do Chile na América do Sul. Já o Chile é o segundo parceiro comercial do Brasil na região. O fluxo comercial entre os dois países cresceu cerca de 20% em 2017, alcançando 8 bilhões e meio de dólares. E para aumentar ainda mais essa corrente de comércio, os presidentes de Brasil e Chile vão assinar na sexta-feira um acordo de compras governamentais que prevê que os empresários dos dois países participem de licitações públicas tanto no Chile quanto no Brasil em igualdade de condições com os empresários locais. A estimativa do Ministério do Planejamento é que os empresários brasileiros terão acesso a um mercado que gira em torno de 17 bilhões de dólares por ano, que é o total que o governo chileno compra em licitações públicas. Já no caso das compras brasileiras, como o acordo não inclui as estatais, esse valor gira em torno de 14 bilhões de dólares. Sebastián Pinheira vai governar o Chile, aliás, pela segunda vez. Ele tomou posse no começo de março em cerimônia que contou com a presença do presidente Michel Temer. Carla, voltamos com você. Obrigada, Luana, pelas suas informações. A segurança foi tema de uma reunião realizada aqui em Brasília com a presença do ministro Raul Jungmann e representantes do Colégio de Defensores Públicos Federais. O encontro foi no Ministério da Justiça e teve como objetivo fechar uma proposta de mutirão em todo o país para avaliar a situação de presos provisórios. De acordo com dados do Ministério da Segurança Pública, 40% da população prisional é formada por presos provisórios que ficam encarcerados nas penitenciárias, enquanto detentos condenados, que deveriam estar nas prisões, estão amontoados em cadeias públicas, sem estrutura adequada. A ideia é que os mutirões sejam feitos a partir de informações tiradas do banco de dados dos poderes judiciários estaduais. Cada preso receberia suporte e assistência jurídica individual e, nos casos devidos, as prisões seriam revistas e viabilizadas às concessões de liberdade. Vamos acompanhar o que disse o Ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Nós hoje temos uma superpopulação carcerária. E essa superpopulação transforma os nossos presídios e penitenciárias em arenas de conflito que terminam em massacres. Além disso, é preciso também que aqueles que já cumpriram a pena e que poderiam estar fora venham a sair. Ao fazer isso, nós estamos reduzindo o déficit de vagas no sistema prisional. Por isso, essa iniciativa que nós estamos fazendo com os defensores públicos do Brasil e o Ministério da Segurança, ela é fundamental para ampliar não só as condições carcerárias e do sistema penitenciário brasileiro, que está superlotado, mas também a segurança dos brasileiros que precisam mais tranquilidade, sossego e paz. O ministro Raul Jungmann explicou ainda que alguns governadores não estão repassando as informações sobre a segurança pública para o governo federal. Jungmann destacou que o prazo limite para o envio dessas informações é o dia 23 de maio. Boa parte deles não está enviando as informações sobre a criminalidade, a violência e o sistema carcerário. Sem essas informações, como é que nós podemos atacar o problema? Como é que nós podemos saber aonde o problema se manifesta, em que territórios, aonde ele é maior, em que município, em que estado? Sem essas informações, e por isso o pedido que nós fizemos aos governadores, nós não podemos fazer uma política de segurança, de redução da criminalidade e da violência como o Brasil hoje exige. E então nós dissemos, porque inclusive está na lei, que aqueles que não enviarem essas informações até o dia 23 de maio, nós não vamos mais repassar dinheiro, nós não vamos passar recursos. Mais transparência para acompanhar a execução de 98 mil obras em todo o país. Informações como valores investidos, andamento físico, execução financeira e o local das obras com recursos federais, estão disponíveis para consulta no painel de obras, lançado pelo Ministério do Planejamento. Que tal saber como anda aquela obra do seu município pelo computador ou pela tela do celular? Com a plataforma Painel de Obras, criada pelo Ministério do Planejamento, é possível acompanhar como está a construção de hospitais, creches e estradas perto da sua casa. A plataforma reúne informações de mais de 90 mil obras em todo o Brasil, custeadas pelos programas SICONVE, PAC e também pelo programa Avançar. Os dados correspondem a R$ 1,2 trilhão e R$ 230 bilhões de investimentos em obras iniciadas desde 1998. O site é fácil de navegar e você pode acessá-lo pela página paineldeobras.planejamento.gov.br. Lá é possível ver a quantidade de obras que estão sendo acompanhadas, o investimento feito e qual o programa do governo que garante os recursos. O cidadão pode conferir se a obra foi cancelada, se ainda está em execução ou se foi concluída e como está a prestação de contas. Também dá para saber a quantidade de obras em cada estado e município. Para o Ministério do Planejamento, essa ferramenta ajuda o governo a ter um acesso unificado às informações que antes estavam em vários sistemas. E para o cidadão, uma forma mais fácil de controlar o andamento das obras que vão beneficiar a comunidade. A transparência e a clareza trazidas pelo painel permitirão ao cidadão e aos meios de comunicação acompanhar, fiscalizar e reivindicar a entrega de obras. O painel fornecerá aos órgãos de controle uma base consolidada de informações, facilitando o monitoramento e a fiscalização. O resultado, assim eu espero, será uma gestão mais efetiva da aplicação dos recursos públicos. Para o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, o portal facilita o controle de como é gasto o dinheiro público. Sabemos que o caminho do desenvolvimento do país passa pela transparência, então é mais uma ferramenta que é disponibilizada para que o cidadão exerça a sua cidadania, acompanhe os recursos que, por mais que a gente chame de público, nada mais são do que recursos fruto do pagamento dos impostos de cada cidadão. E eu tenho certeza que o caminho que hoje a administração segue, de abertura de seus dados, de fornecimento de informações, ele é o caminho correto para que a gente consiga realmente otimizar a aplicação dos escassos recursos que nós temos para a grande gama de atividades que o Estado tem. E nós ficamos por aqui, mas você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.